Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos aqui com Thiago e Leandro da Nitrox, o Leandro é o proprietário da Nitrox, o Thiago é motoboy e faz entrega dos amortecedores prontos, são volumes grandes e pesados e o Thiago especificamente utilizou os produtos Autoplast na moto, então talvez você possa dar um parecer, qual é o diferencial que você teve. Como eu me interessei, eu vi o produto e me interessei pelo produto, né? Falei, será que na moto pode também utilizar? Aí pesquisando o Arnaldo falou que sim e ele me deu a dica de como utilizar na moto. Primeiro a gente colocou no amortecedor, né? Primeiro a gente foi pelo amortecedor. Aí deu um puta resultado, funcionou. Aí falou, vamos colocar no motor. Porque também o peso sobrecarregava muito a moto, então com o produto ficou melhor, né? Quer dizer, aí você via pelo aquecimento do amortecedor, né? Você roda um pouquinho já, esquentava bem, agora não aquece mais. Era trocar um amortecedor a cada 10, 15 mil. O amortecedor dele não durava 10 mil, aí com o produto já foi além já. Porque normalmente o motoboy ele roda bastante, então fica a dica pra também aí quem tá vendo, quem tem moto também, fica uma dica pra moto também, né? Pra amortecedor da moto, né? Primeiro amortecedor da moto, pessoal que anda carregado, pega essas ruas bem limpa, né? Sem buraco nenhum. E o motoboy ele tá em constante pra lá e pra cá, né? Vai pra lá, vem pra cá, pega buraco, pega chuva e pra mim deu resultado. Então eu indico pra também quem tá na rua aí como eu, indico também o produto aí que pode pôr pra dar resultado sim também. É, e na moto tem um detalhe, pra colocar o produto no motor, né? No motor, a gente pede pra colocar um terço do LL50, né? Ele é um concentrado, normalmente pra colocar no motor. Na moto você coloca um terço no total por troca. Só que desse um terço você coloca em três etapas, né? Em doses homeopáticas, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, quando você coloca o material ele vai direto em cima da frição, né? Quer dizer, você pega a moto, normalmente é banhada a óleo, né? Se você colocar uma quantidade grande, esse material vai pela frição, onde tem atrito ele vai formar o filme, né? Então você coloca uma dosagem pequena e quando você partir, procura não partir patinando a frição. Senão ele vai grustar na frição e vai começar a patinar. Então na hora que você andar, ele vai migrar pra zona de atrito e vai formando o filme e vai sendo consumido. Tá? Então você faz isso em três etapas, a última etapa é uma quantidade pequena, você vai colocar pra deixar ali como reserva, né? Onde se você estiver perdendo, ele vai repondo. Tá? E procura não dando arrancada, vamos chamar assim, senão ele pode migrar lá e você perde a frição. A minha moto, ela requer muita potência por causa que eu carrego o peso dela, né? Então pro motor foi bom. Eu senti muito antes e o depois. antes que a moto era tipo meio que limitada por causa do peso, né? Uhum. Ficava um pouco amarrado o motor, na verdade. Aí com o produto, você vê a diferença de imediato. Você vê que a moto já é mais leve, ela fica um pouco mais leve. Ela anda bem mais e consome bem menos. Isso que me surpreendeu foi o consumo. O consumo, eu rogo praticamente aí 600 a 700 km por semana. Então, você sente bastante no consumo também. Eu fazia antes... Sem o produto, 30, né? Sem o produto, 30. Com o produto, uma média de 36, porque o anegamento dele é 70. É, 36, até 40, assim, se a gente pegar a estrada, assim, legal, dá pra fazer até 40. Mais uma coisa que a gente pode ajudar pra você na moto é quanta corrente, lubrificação de corrente. Também. Dá pra ganhar relação, né? Então, corrente tem um detalhe. A função da corrente é você pegar e trabalhar como se fosse uma coroa. Como se fosse uma correia, vamos chamar assim, né? Então, quando você entra na corrente, você tiver mal lubrificado, ele tende a ir direto, né? Quer dizer, ele vai reto. Ou quando ele vai reto, ele come os dentes da engrenagem, tanto da coroa como da catraca, vamos chamar assim. Desta relação. Tá? Então, você consome e você acaba consumindo tanto a corrente, que vai esticando, e a coroa. Coroa é a relação, vamos chamar assim, né? Então, o que acontece? Se você lubrificar as articulações da corrente, colocar um filme de interfão lá dentro, praticamente, você trabalha como se fosse uma coroa, uma correia. Certo. Então, você trabalha muito mais suave, a transmissão é melhor e talvez você possa até ganhar um pouquinho mais de combustível ainda. Em relação a corrente, eu troco a cada seis meses. A cada seis meses? A cada seis meses. Não testamos a corrente ainda. Não testando o produto ainda. Sim. Vamos ver. Eu creio que, tipo, se você lubrificar... Como é que você lubrifica a corrente hoje? Com óleo. Com óleo ou graxa. Tá. Então, o que você pega é o seguinte, já que você usa o óleo lá, pega um pouquinho desse material, põe no óleo e aplica esse material. Tá. Tá? Se possível, óleo fino, né? Sim. O próprio óleo do amortecedor que você vai descartar, joga um pouquinho e adiciona aí aquela mesma relação que você usa no amortecedor e vai lubrificando esse material. Legal. Tá? Vai colocando as lamela lá, ele vai penetrando e vai fumando filme. Já vai dar uma durabilidade. É, porque você vai trabalhar praticamente na cidade, você não suja tanto, né? Isso. Tá? Então, dá pra fazer isso. De repente, se você fosse pegar a estrada de terra, aí já tem uma versão seca pra aplicar. Isso que eu ia te perguntar. É. No caso dele colocar na corrente, pegar chuva assim... Não, não vai sair. Não vai sair. Não vai sair porque você vai formar um filme nos elos, na parte interna da corrente. Parte externa... É, parte externa praticamente sujeira também no adere, né? Praticamente você tem que lubrificar cada uma semana. Uhum. Sim. Você pega... Um dia você tá naquele sol, na nossa estação aqui, essa loucura. Um dia você tá uns 35 graus, amanhã você pega uma chuva enorme. Sim. Pronto. Já foi a lubrificação da corrente ali, entendeu? Uhum. Uhum. Então, quanto mais ter durabilidade também, é outra coisa também positiva, né? Uhum. Tá. Então são algumas dicas que a gente tem pra ser colocado. Acho que pra muito o meu interesse que eu tive de testar na moto, tá acabando sendo inútil quase toda a moto, né? Todo sentido. Uhum. Porque é no motor, na corrente, na gasolina, né? Sim. Então, pra mim pelo menos o resultado tá sendo excelente. Isso aí. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Thiago, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pra vocês. Tá bom. Ok. E aí, pessoal, que viram a dica das motos aí, tem um usuário, né? Vocês podem pegar referência com ele e pode usar que realmente, apesar de ser levemente mais caro, né? O resultado aparece e é interessante. Durabilidade e economia de combustíveis. Tá? Aí tem um telefone de vocês, né? Do Thiago. Isso. E do, né? O telefone da firma é 9-4830-3282. DDD11. Ok. E aí, pessoal. E pro pessoal aí, nós temos o nosso site aí, onde encontrar o material aí. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.